O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, TRT 20ª Região, divulgou a abertura de inscrições para um novo concurso público, que tem como objetivo preencher 25 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 15 de dezembro de 2024. Para alguns cargos também haverá prova discursiva, redação ou prova discursiva, estudo de caso.